Gente, olha onde estamos! Gente, olha só que boneco assustador! Gente, ele não tem mão! Cadê a mão do boneco? E olha só o dente dele, gente! É que parece de vampiro! Ah, ele tá gritando agora, gente! Tá bom, gente! Olha! Onde estamos? Gente, eu não sei onde estamos! Tem uma seta superpotência nessa sala, gente! Entrei! Olha, gente! Tem uma caixa! Tá bom, gente! Vamos pegar a caixa e tem que levar no quarto pra gente ver o que tem dentro dessa caixa! Pronto! Ah, gente, tem uma tesoura ali também! Tá bom! Pronto, coloquei! Agora vamos pegar a tesoura e vamos abrir, gente! Vamos ver o que tem dentro! Tá bom, gente! Eu tô com medo de abrir essa caixa! Será? O que será que vai ter, gente? Eu não quero abrir, não! Ai, gente! Será que eu posso abrir? Eu acho que não! Eu não quero abrir, não! Tá bom, gente! Eu vou abrir, gente! Eu não vou ficar com medo! Vem, menina! Vamos abrir a caixa juntas! Ah! Ah, gente! É o boneco! Gente, é o boneco! Ai! Olha só, gente! Ele tá dando tchau! Não! Não quero... Ah! Gente! E agora? Ai! O boneco me deu um susto! Gente! O boneco me trouxe pra que tá vendo agora! E agora eu tenho que quebrar a parede! Nossa, gente! Eu sou muito forte! Eu quebro a parede de pedra! Tá bom, gente! Tô quebrando tudo! Vamos quebrar, gente! Pronto! E agora? Olha, gente! A gente tem que... A gente tem que seguir a seta agora! Tem que apertar o botão! Tá bom! Vamos subir lencinho pra poder apertar o botão, gente! Aqui! Pronto! Tem nova lá embaixo! Aqui, gente! Apertei o botão! Olha! O que é aquilo? Ah, não, gente! Ah, apareceu o chão! Agora temos que ir lá também, gente! Tá bom! Vamos ir lá também! Pra poder... Acho que apertar outro botão! Tá bom! Vamos! Aqui, gente! Por esse caminho bem aqui! Ah, gente! Tem gente aqui também! Ela tá sozinha! Ainda bem! Aqui! Pula! Pula! Muito cuidado! Pronto, gente! Ué! Ah, não, gente! Tem que pegar essas bolas aqui, ó! Pronto! Vamos pegar uma! E eu vou colocar bem aqui, gente! Pronto! Coloquei uma! E essa daqui também! Vou colocar aqui, gente! Agora falta só uma, gente! Que tá bem ali na frente! Vamos pegar! E... Pronto, gente! Peguei! E agora a gente coloca no terceiro... No terceiro coisa! Aqui, gente! Pronto! No terceiro buraco! Olha, gente! Agora... Agora apareceu um portal! Agora a gente tem que ir lá naquele portal, gente! Tá bom, gente! Onde eu tô? Ah, tá, gente! Tô aqui, ó! Pronto! Vamos continuar! Aqui! Pula aqui agora! E agora temos que entrar no portal! Vamos entrar! Olha, gente! Agora chegamos! Estamos numa sala! E parece sala de experimento! Olha só! Tem essas... Essas coisinhas verdes, vermelho, azul e roxo! Eu acho que é de fazer experimento! Olha, posso sentar aqui na cadeira! Deixa eu ver! Olha, gente! Tô sentando na cadeira! Eu vou fazer o experimento! Tá bom, gente! Não é por aqui! Temos que achar o caminho! Será que é por aqui? Olha, tem uma seta! Ah, gente! Parece que é por aqui! Olha! E aqui tem água, gente! Com choque no chão! Porque tem água... Tem água e a luz tá ligada, gente! Ali, olha! Tá tudo quebrado! Tá bom, gente! Vamos apertar o botão! Olha, gente! Funcionou! Funcionou! Tá bom, gente! Temos que continuar! Agora temos que encontrar outro botão vermelho pra poder dar ventilação! Ai! Ai, gente! Olha onde eu tô! Ai, eu vou encostar! Ufa, gente! Quase que eu encostei na... Na... Na água, gente! Com choque! Tá bom! Vamos subir aqui agora! Será que é por aqui? Ai! Não, gente! Olha isso que aconteceu! Ai, tá bom! Vamos continuar de novo! Temos que pular lá em cima! Aqui, gente! Pronto! Vamos, gente! Vamos! Aqui! Pular! Deu certo agora, gente! Deu certo! Ali, gente! A ventilação já abriu! Abriu! Olha, gente! Vamos ver o que tem aqui dentro! Eu não sei, gente! Vamos ver! Vamos ver o que tem aqui dentro! Acho que não tem nada, gente! Olha! Tem uma entrada! Olha! Gente, olha lá o boneco! É uma estátua de ouro do boneco! Pronto, gente! Vamos! Aqui, gente! Vamos bem rápido! Que eu tô ficando com medo! Ai! Que lugar tudo escurece, gente! Ah, não! Eu não quero apertar o botão, não! Tá bom, gente! Tomei coragem! Agora eu vou apertar o botão! O que será? Tá abrindo? Ah! É o boneco, gente! É o boneco que tá aqui! Temos que fugir dele, gente! Vai! Vamos correr, gente! Corre! Olha ele vindo, gente! Atrás! Atrás! Ai, gente! Não tô vendo nada! Tá bom! Vamos seguir a seta, gente! Ah, eu tô falando pra virar! Vira! Ai, tá perto! Ai, gente! Tá ali! Vai! Vai! Vai rápido! Corre! 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 Vai, gente! Aqui é uma escada! Pronto, gente! Tchau, boneco! Ele sumiu! Tá bom, gente! É melhor a gente ir embora mesmo, porque esse boneco, ele é doido, gente! Ele sumiu! Ai! Ai, gente! O que tem que fazer, né, esse? Ah, deixa eu ver... Ah, tem uma porta aqui, gente! Tem uma porta! Tá bom! Ué! Ah, tá! A gente tem que fazer uma ponte! Tá bom! Vamos fazer uma ponte! Aqui, ó! Vou usar a cadeira! Acho que já tá bom! Acho que já dá! Aqui, gente! Pronto! Agora eu giro! Girei, gente! E agora? 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 Agora eu acho que tem que... E aqui, gente? Ali é o botão! Ah! Agora vai aparecer, gente! Olha lá! Subiu! Agora sim, gente! Abriu o caminho! Tá bom, gente! Vamos continuar indo! Aqui! Pronto! Ai, gente! Eu quero ir embora logo! Aqui! Pronto! Vamos! Gente, é muito longe! Aqui! Pula aqui! Aqui! Pronto! Está dando certo! Nossa! Pera! Ah, não! Está certo, gente! O caminho está certo! Olha! Tem uma outra porta aqui! O que será, gente? Ai! O que é isso? Acho que agora tem que encontrar a sala! Ai, gente! Tá bom! Aqui vamos ter que fazer de novo um caminho! Vamos pegar os blocos aqui e fazer uma torre! Tá bom! Acho que precisa só de mais um! Aqui! Pronto! Está dando certo! Aqui, gente! Pronto! Consegui! Agora temos que passar aqui, gente! Sem cair! Senão a gente volta tudo! Aqui! Está dando certo! Eu não estou caindo! Pronto! Não acaba! Vai! Acaba! Ali, gente! Ali! Tem uma alavanca! Pronto! Apertei! Apertei? Apertei, gente! Agora temos que ir na outra porta! Tá bom! O que tem que fazer aqui? Ah! Tem que pular, gente! Tá bom! Agora vamos escalar! Vamos, gente! Agora tem que pular no outro travesseiro! Ui! Ele pula muito alto! Agora tem que pular em mais um! Aqui, gente! Está dando certo! Tem mais uma corda! Aqui! Aê, gente! Apertei mais uma! Agora a gente desce tudo! E agora? Aê, gente! Abriu! Abriu a porta! E agora, gente? Agora tem um monte de porta! Temos que encontrar a certa! Tá bom, gente! Vamos procurar, gente! Aqui é a saída! Tá bom! Temos que encontrar a porta certa, gente! Qual será a porta certa? Vamos tentar isso daqui, que eu não tentei! Olha! A gente tem que abrir as caixas! Olha, gente! Está aqui a chave! Que rápido! Achei muito fácil a chave! Tá bom, gente! Agora vamos abrir a porta! Gente! A porta da saída! Abri, gente! Abri! Agora temos que continuar, gente! Ah! Não! O bebê de novo, gente! Olha lá! O bebê está vindo! Vamos seguir a seta, gente! Para o bebê não pegar a gente! Olha, gente! Tinha uma porta ali, mas eu não entrei, não! E agora? Vamos continuar, gente! Vai! Vamos! Mais rápido! Ai! Não é aqui não! Também, gente! Tá bom! Vamos continuar seguindo a seta! Ai! O bebê está perto! Vai! Vai! Corre mais rápido! Mais rápido! Aqui! Acho que está chegando, gente! Eu não sei! Não chega nunca! Ah, não, gente! E agora? Temos que achar a porta! Ué, gente! Não acaba nunca! Eu acho que estão me enganando, gente! Eu acho que nem tem saída! Calma! Aê, gente! Consegui! Vamos, gente! Vamos lá ver o bebê de perto! Vamos abrir aqui! Pronto! Gente! Agora vamos ter que derrotar o bebê! E ele joga poder também! Vai, gente! Pega o bebê! Não vamos... Ai! Eu estou encostando toda hora! Eu vou perder desse jeito! Ele está colocando espinho! Vai! Pega! Não, gente! Não, bebê! Não! Ai, gente! Não estou vendo nada! Vai! 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 Eu não posso perder, não! Vai, gente! Falta pouco! Eu estou quase conseguindo ganhar do bebê, gente! Vai! Não! Ah, gente! Faltou muito pouquinho! Ah, vou ter que voltar tudo de novo! Gente! Agora eu vou conseguir, gente! Vem! 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 Falta um! Ai! Ai! Gente! Consegui derrotar o bebê! Finalmente! Agora vamos embora! Tchau! 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 Tchau!